Música Música Ladies and gentlemen The time is here The time is now All over the world Paris Saint-Jopain Everyone on holiday Put your drinks in the air Marcão roubou a moto ontem Não deu tempo de fazer a ligação direta Então a gente está fazendo agora Achou ai? Ovinho? Olha o Zé falando com a mulher Ovinho Oi Ligou Daniel, vagabundo Marcão tem procedência E é cachorro Paramos nessa espelunca aqui para almoçar Caminho de... Puta isso pelo menos A caminho de Floripa Falta 200km Olha a porra do trânsito que está na Regis Bittencourt Olha o sol Detalhe Olha o céu a cor que está 500km de chuva até agora Mas beleza, estamos todos bem Indo para Floripa Beijo, tchau Bom dia Hoje é dia 26 de outubro, domingo Estamos aqui em Rio Grande Partida para Montevidéu Depois de... É Bom dia pessoal Estamos aqui mais um dia a seguir Está muito calor Na verdade eu estou assim porque a roupa está Encharcada ainda Daqui a pouco a gente vai embora Acho que eu vou desse jeito mesmo Vamos tomar cabeça Fala Marcão E aí povão Estamos aqui Arrumando as folhas Vamos passar pelo churinho Vamos ver se Daniel consegue atravessar a fronteira Aí é o departamento Se não atravessar eu vou na garupa do Marcão Não vai lá dentro que vai embora Eu levantei Aqui ó, depois de 500km de chuva ontem Graças a Deus abriu um puta sol Nossa, é mais até pouco não É muito sol mesmo Até porque a gente precisa secar Porque está todo mundo ensopado Mas vamos lá, só alegria Abraço Indo para Chuí Na caminho de Chuí E aí O Vinho Onde nós estamos? Música 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 Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acabou meu dinheirinho, o painho foi pagar também. Foi levante, tinha que ser espécie, né? É, tinha que ser espécie. Aqui, ó, brinde do encerramento. E agradeço, Julião, pela motoca, Julião. Tiozinhos do Uruguai. É isso aí. Julião, mais 40 de emprestado, suave, na boa. Ah, Julião, acho que eu me esqueci. O Daniel quer marcar uma viagem com você pro Chuaia. Olha aqui, corta pra mim. Corta pra você, Julião. Pode marcar que eu vou, porque aqui é sujeito homem. Aqui é cabemagem. E eu vou de chiselão aí. Pode marcar, Julião. Mas ela tem que trocar motor antes. Não, aí é outro departamento. Eu vou colocar um cilindro a mais dela. Daqui, Tarantino, agora é sua vez. Dá uma declaração. Vai, Tarantino. Aê, valeu, galera. O que você achou? Dez dias, 4.500 km, só alegria. Viva, aê. Só alegria, velho. Vai com o Marcão, só alegria. Viva. Tirando o Marcão, só alegria. Viva. Viva, legal. Viva, Daniel. Viva, Tarantino. Viva, Tarantino. Viva, Viva. E o Marcão foi aprovado como vinho ou não? Viva, Marquinhos, né, Marcão? Líder da excursão. O seu líder da excursão. Caramba. Deve ter sobrado o tiozinho, 180 reais de pedágio. É, nós estamos pagando pedágio há 10 dias, cara. Nós estamos pagando pedágio, ó. A Monday worry of mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. A Monday worry of mean, mean stride.